Música Essa é uma corrida de rua diferente das outras. Ela ocorre dentro de Itaipu, à noite, e os competidores podem conhecer tecnologias de ponta desenvolvidas aqui dentro do Parque Tecnológico Itaipu. Música A gente preparou vários espaços para apresentar um pouco dos nossos projetos, o que a gente desenvolve aqui. Eu lancei um foguete. Aqui? Aham. Onde que foi? No Polo Astronômico, né? Aham. Nós acabamos participando da inauguração do Polo Astronômico, foi bem legal. A gente teve um contato com tecnologias que a gente nunca tinha visto, entendeu? Dentro do planetário, você tem a cadeira que é inclinada, você olha para cima e tem as estrelas. É muito bacana, é muito legal e totalmente diferente, né? Uma estrutura aqui em Foz do Iguaçu que nos permite observar o céu. Biblioteca Paulo Freire, a maior biblioteca da região, que congrega o acervo da Unila, da Unioeste, UAB e Fundação PTI. Posto de abastecimento em biometano, uma nova forma também de energia e uma nova forma de mobilidade. A gente está trazendo uma exposição dos veículos, uma nova forma de mobilidade urbana desenvolvida dentro de Itaipu. Eu acho muito importante a comunidade conhecer o PTI, porque o que nós fazemos aqui é justamente para a comunidade. Desenvolver a ciência, a educação na região, desenvolver o território. Então a importância do PTI para essa região é muito grande. E a ideia é receber a comunidade para que ela participe e entenda que esse espaço também é dela e possa participar mais vezes, além da corrida, além da nossa caminhada no mundo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma